No Instituto dos Advogados de São Paulo, Sérgio Moro apresentou detalhes do projeto anticrime, com medidas contra a corrupção, crime organizado e crimes praticados com grave violência. E mais uma vez, defendeu o diálogo. Nós estamos esperando o presidente se estabelecer de saúde para apresentar esse projeto ao Congresso e em todo momento nós estamos abertos ao diálogo. A advocacia tem um grande papel, tem um importante papel. É um segmento que tem conhecimento especializado sobre a matéria. Não só o conhecimento teórico, mas são profissionais que vivem ali o dia a dia. Então as sugestões e críticas dele, evidentemente, serão levadas em consideração. Tudo está aberto ao debate. É um projeto que interessa toda a sociedade e toda a sociedade pode contribuir para aprimorá-lo. Na reunião com advogados de São Paulo, Sérgio Moro falou sobre a necessidade de se mudar as políticas públicas de combate ao crime e à corrupção no país. Existem uma série de pontos que têm que ser enfrentados, pontos de estrangulamento e é evidente que o sistema não tem funcionado bem considerando os índices de crimes que são muito elevados no Brasil. Ilustrar mais de 60 mil homicídios no ano de 2016. Ilustrar esses episódios recentes envolvendo organizações criminosas no estado do Ceará. Foram debelados? Foram debelados, graças ao esforço do governo federal e do governo estadual. Os dois com mérito. Mas as organizações criminosas constituíam um problema cada vez mais presente. Igualmente a questão da corrupção. O governo quer liderar juntamente com o Congresso e em parceria com a sociedade e com a imprensa. É importante nós, vamos dizer, diminuirmos a corrupção no Brasil porque isso acaba esvaziando os recursos públicos que são importantes para tratar dessas outras questões. Criminalidade violenta e a própria criminalidade organizada. O ministro da Justiça disse ainda que tanto a proposta de reforma da Previdência quanto o projeto anticrime podem ser enfrentados em conjunto. As duas questões podem ser tratadas em paralelo, mas ver uma não prejudica a outra. Pelo contrário, apenas demonstra o empenho do governo, do governo do presidente Bolsonaro, em enfrentar essas duas questões que são as duas principais questões hoje que afligem a população brasileira. Existe o problema fiscal que afeta a qualidade dos serviços públicos, que os recursos começam a faltar. E por outro lado a questão da segurança pública e da própria corrupção.